Essa semana o prefeito Álvaro Dias deu uma declaração de que você não mandava, era uma deputada que não mandava emendas para Natal. E aí? Eu acho engraçado como algumas figuras têm dificuldade de fazer um debate franco, um debate de defender suas ideias sem ter que faltar com a verdade, por exemplo. No nosso mandato, eu estou no segundo, nós destinamos mais de 30 milhões de reais para Natal. Para Natal, veja só, não significa necessariamente para a Prefeitura de Natal, mas nós também temos enviado sempre bastante coisa para a Prefeitura de Natal. Vou dar alguns exemplos. Assistência social, os órgãos da assistência social estão recebendo equipamentos por emenda do mandato, de cuidado com saúde mental, a guarda municipal, a gente tem contribuído para a construção da sede da guarda, inclusive para o vestiário feminino, você sabe que é um tema que a gente sempre busca em todas as ações, ter esse olhar também das mulheres. Então, imagina, as guardas não terem um lugar, as guardas mulheres não terem um lugar de como vestiário. A gente vai garantir isso por emenda para temas da saúde. São várias UBS que vão receber recursos nossos. Inclusive, nós temos feito uma parceria muito bacana com alguns vereadores que estão indo com a gente nas UBS, vereadores que têm sua base naquele determinado bairro, então, que podem nos ajudar, inclusive, nessa cobrança. Mas, infelizmente, Thaisa, algumas das experiências de recursos que nós destinamos ou que nós articulamos para a Prefeitura não têm sido boas. Como assim? Há dois exemplos. Nós destinamos R$ 100 mil para o Varela Santiago, que dispensa apresentações, uma organização super importante aqui para a nossa cidade, para o nosso estado. E era através da Prefeitura. A Prefeitura simplesmente não cadastrou esse recurso e o Varela perdeu essa quantia de R$ 100 mil. Nós também articulamos, junto ao Ministério da Saúde, um recurso no valor de R$ 2 milhões. Era uma indicação orçamentária que nós conseguimos fazer e que, simplesmente, a Prefeitura de Natal não cadastrou. E aí, eu fiquei sem entender se foi por falta de planejamento, incompetência, alguma questão técnica. Ou se foi alguma questão política. Cobramos, sim. Cobramos, inclusive, avisando quando o prazo estava chegando. Ou se foi alguma questão política. Porque eu nem sei dizer o que é pior. Não ter uma equipe que possa cadastrar um recurso como esse. Ou ter a infeliz ideia de ir para retaliar alguém que é adversário. Para não dizer que alguém está mandando recursos não cadastrar. E R$ 2 milhões? R$ 2 milhões para a saúde. E a gente sabe que, andas nos bairros de Natal, a gente sabe qual está a situação da população. Tem gente que acorda 3 da manhã, 4 da manhã para ir para a fila. Para tentar pegar uma ficha na unidade de saúde. E aí, você não pode dispensar dois milhões de reais. E esses dois milhões, especificamente, eram para quê? Era para um hospital. Era para o hospital. E, inclusive... Esse hospital que está sendo construído? Não. Era para... Deixa eu... Eu já te digo qual era. Qual foi o recurso dos dois milhões? Foi para média e alta complexidade. Era para ser usado na média e alta complexidade do município. E aí, não foi cadastrado, o recurso foi perdido. Não veio para a cidade. Mas a gente não parou de mandar emenda por causa disso. E quando acontece isso? Você destina uma emenda para Natal, a prefeitura não cadastra, não recebe. Essa emenda, você fica com o crédito lá ou você perdeu também? O recurso volta para a União. Não deixa de ser aplicado aqui na nossa localidade e vai ser aplicado em outro canto. Perde a deputada, perde a população. Exatamente. Alguém ganha esse dinheiro lá na frente. Vai para outro canto, outra cidade, outro estado. E aí... Mas a gente não deixou de mandar recursos por causa disso. Mesmo não tendo tido... Alguns nós destinamos para a saúde. A gente indica quais são os equipamentos que a população naquela unidade de saúde acham prioritários, a equipe que trabalha lá e aí eles compram diferente do que a gente indicou. Então, é muito complicado. É muito... Às vezes, chega a ser desrespeitoso essa forma de tratar. Porque, assim, não sou eu que vou usar para a população. É muito absurdo querer retaliar um adversário político retaliando, na verdade, a própria população. Mas, enfim, ainda assim, a gente não deixa de mandar os recursos. Inclusive, aquela obra da Redinha do Mercado, que está há vários meses atrasadas. Quando a prefeitura derrubou o que tinha ali, derrubou os quiosques. E a gente sabe que ali tinham famílias que, as gerações, trabalhavam nesses quiosques. Inclusive, a ginga com tapioca, que hoje é um patrimônio imaterial da cidade de Natal, do estado do Rio Grande do Norte. Foi criada pelas pessoas que trabalhavam ali, que sempre estiveram trabalhando na Redinha, que hoje, inclusive, estão sendo proibidas de trabalhar. E o Ministério Público acionou a prefeitura para saber o que ia acontecer com essas quiosqueiras. E aí, nós destinamos o recurso para a reconstrução desses quiosques, para ser uma feira de quiosques. E numa obra que é da prefeitura, que é do governo Álvaro Dias. Eu não estou deixando de mandar recursos por isso. E esses recursos você direcionou para a prefeitura? Para a prefeitura, exatamente. Porque vai ser parte ali da obra que está tendo no mercado. Então, a gente segue mandando... E por que ele está dizendo que você não manda nada para Natal? Eu não sei. Pois é. Realmente, eu acho muito feia essa prática, assim, de trabalhar com falta de verdade, com fake news. Mas tem gente que escolhe esse modo, quando, às vezes, não tem o que falar da pessoa, né? Enfim. Eu lá só lamento. Só lamento. Mas...